Com a mão aqui, o cara quer agarrar. Todos eles, japonês. Eu quero fazer isso aí rápido, entendeu? Aí tu vai antecipar, né? Tu com a mão aqui por fora. Já sei o que você vai fazer. Aí ele vai lá, todo tipo... Quando ele fizer isso, eu me antecibo. Eu me antecibo e entrego essa para essa. Não se ligou ou não. Essa, entrega para essa. Entendi. Cabeça ou não? Então tá, você levanta a cabeça. De novo. Eu fui buscar. Aham. Vai buscar a minha. Estou segurando a minha pilha. Aí eu entreguei para essa. Tá. Agora eu vou levantar o quadril. E ele está ali, né? Volta lá, volta lá. Levantou no quadril antes de passar. Levantou o quadril. Aí. Aí. Olha lá. Agora eu vou atirei e chamar. O meu corpo, né? No caso. Minha cabeça. É que eu estava tapendo ou não. Não, não. Aí eu teria que... Ter muito grande. Eu tinha que ajustar melhor aqui. Parado aqui, né? Um segredo aqui, né? Um segredo aqui. Se eu tirar a minha cabeça do chão, eu vou te apertar antes. É muito grande. Eu tenho que... É muito grande. Não dá para terminar a posição. É... Não dá para... Meu braço é curto. Dá para fechar ele não. Vai. Caramba. Acaba aí? Acaba aqui, mano. Segure aí. Com ele não dá para completar, não. É, está franco. É muito grande. Aperta a mão aí. Não. Se apertar, pega. Mas está errado. Entendeu? Se apertar... Eu tenho que explicar aqui contigo, sabe? Porra. É pressão mesmo. Então dá uma para o lado. Dá uma para o lado. Dá uma para o lado. E eu boto direto aqui. É o que pode ter feito assim, né? Mão com mão e joga o que tu veio para lá e abre a cabeça. Isso. Pô, mas é mesmo assim, cara. Não, não. Não pega, não. Faz ponte e fica tranquilo aí. Só fica assim. Não pega. Só ficar tranquilo que não pega. Não pega. Dá pressão aí. Não precisa. É que você ia dar um beijo na boca, né? Se fosse beijar o cara. E nem essa hora do ajuste aqui nele. Ele é muito grande, entendeu? Então, se chegar... Quando eu chego aqui, eu já chego pegando ele, entendeu? Então, tu tem que... Meio que pular e já botar direto no pau, entendeu? Porque ele é muito grande e meu braço é curto. Entendi. Bem de lado. A gente pode fazer de frente mesmo. Bem de lado. Eu quero sentar numa praia assim. Pô, ele tá sentando na praia. Eu vou fazer aquela da praia. Sim. Eu vou fazer aquela sentada na praia. Eu sento aqui na praia. Exatamente. De lado assim. Você vai arraspar. Arraspar, como é que faz? Aí, a mão lá afasta. Aí, com essa mão que tu tá apoiando aqui... Vendo o braço, o colega aqui empurra pra dentro. Empurra pra dentro. Eu vou fazer esse detalhe. Empurra pra dentro. Aí, pra ver que ela podia ter medo. Se tu empurrar pra fora... Tu tá aqui. Um acento... Um acento é sempre ficar de lado, entendeu? Se eu te pegar daqui e fizer isso aqui, tu estica o braço e se apoia. E a moleque apoia no laço. Como foi? Quando tu pegou o braço... Pega aqui. Jogando aqui. Pegou o braço e tem que pegar e levar pra dentro aqui, ó. Não precisa ir não. Pode com a parada que eu vejo que eu te levo. Com o braço quando tá por dentro, tá vendo? Agora, ao invés de jogar pra cima, eu jogo pro lado. Deu mesmo? Deixa que tá pro lado. Não é igual o timão... Não é igual o... Eu faço aqui, ó. Ah, tem jeito. Entendeu? É simples pra caralho. Aí, a cara é altíssima. Aí, os caras que ficam em pé aqui, porque ninguém quer fazer pra cima. É, braço pra dentro e pro lado. Entendi. Pro lado. Pro lado. A menininha, sei se a caralho. Sete anos de idade. Aí, ela tava aqui lutando com a outra, acho que ela raspou a outra e ficou na meia guarda aqui. Então, eu nunca ensinei isso. Meu irmão, agora tu nunca fez juízo, nada. Aí, ela veio aqui, ó. Começou a me fazer essa briga aqui, ó. Aí, ela chutou. Aí, ela tirou a perna, fez assim, ó. Pum! Montou na outra. Cara, certinho, cara. É muito sentido. Essa menina leva muito jeito, cara. Vitória. Cara, é isso aí. Hã? É a pernação, mano. Como é que eu já conheço? Como é que eu já conheço? Como é que eu já conheço? Tomando cerveja da menina que eu tô ouvindo. Caraca, hein? Porra.